Nerds e todos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, tô trazendo pra vocês o time da Just, que ontem acompanhamos no torneio da Activision, Batalha dos Streamers, eles tiveram uma play insana na prisão, que foi onde a Alice gobsicou que a safe ia fechar, e nós temos aqui principalmente as câmeras do Paranga e do Forever, que fizeram história, inclusive eu queria trazer pro canal uma... uma análise envolvendo o Forever, que é um jogador que jogava point blank, extremamente habilidoso, extremamente importante para o desempenho da equipe da Just, disputando a final da Batalha dos Streamers contra os times Latam, foi um dos times que desbancou a galera do Sem Coleira, o Nine, o Tony e o Snarf na primeira fase, então eles merecem esse reconhecimento, o Paranguinha já tem análise aqui no canal se vocês quiserem curtir, o Stolen tem duas análises aqui no canal se vocês quiserem curtir, e a gente vai acompanhando a partir de agora. Foi uma play complicada, foi uma play na qual os meninos morreram bastante, eles estavam jogando espritados, foram cobrados em alguns momentos, eu vou deixar um pouquinho mais baixo aqui, porque tem a narração do Neves, além da play dos meninos. Então, saca só, tem safe fechando lá em cima, tem caçada, essa transição aqui ela é muito complicada, a gente vinha falando do perigo que era a transição do porto até a prisão, principalmente toda essa região aqui de farm, né, da fazenda, porque é uma região de um descampado muito grande. É uma região que se um time tiver um high ground bem estabelecido, né, se tiver um terreno elevado, ele consegue marcar com bastante facilidade, dá pra ver o Paranguinha completamente exposto, então essa rotação, essa transição é bastante importante. Nas mãos do Paranguinha temos a FAAC, fuzil de assalto número 1, e a Ramset, fuzil de assalto número 2, que foi um setup que o Stolen também usou pra caramba, FAAC e Ramset, dois fuzis de assalto com o seu loadout. Já o Forever escolheu jogar de Bullfrog, uma escolha muito sólida pra submetralhadora, inclusive em termos de status, a Bullfrog é a que vale mais a pena. Aqui eles escolheram não passar por dentro do esgoto, que dá no Gulag, e é uma sequência de escadas muito grande até em cima, vão pegar o Rapel. Extremamente perigoso o uso do Rapel, já tinha marcação lá em cima do Paranga, já viu o Meliante marcando o Rapel, então tipo, esse aqui é um risco calculado, é uma coisa que é arriscada pra caramba de fazer, marcou, dropou o dinheiro, por quê? Ele sabe que ele pode ser cobrado nesse momento. No jogo você tem algumas animações que te deixam completamente vulneráveis ao adversário, são elas entrada em veículo, pulo de paraquedas, Rapel e escada. Então, especialmente o Rapel, eu acho que o Rapel é a que mais te deixa vulnerável por conta da animação de entrada e saída. Deixou o dinheiro e olha o quanto que esse cara tava na Disney, completamente na Disney. Completamente na Disney. Uma leve pinadinha, mas não tem nenhum problema, o cara não revidou, só tentou correr. E a personalidade do Paranga, tancando esse risco de subir pelo Rapel e abrir espaço pro seu time. A partir do momento que o Paranga fez isso, o time tem um espaço livre pra dominar a prisão de uma forma simples, de uma forma rápida, e que não precisa de passar por aquele tanto de escadas ou passar pelo portão principal, que tem as torres ali, é mais difícil de encarar. Essa mensagem é muito interessante. O trio mais brabo, Paranga, Monstro e o outro ali, que rolou durante o torneio, né? O Forever, justamente por não ser um youtuber, um streamer com tanta fama quanto os outros, no jogo de ontem, os caras, né, do lobby que eles venceram, abriram o microfone no final da partida e falaram Nó, um beijo aí pro Paranga, Monstrão, e pro outro ali, que jogaram muito, dominaram a partida. Virou meme, o Paranga e o Stone tava zoando o Forever o tempo inteiro de outro cara ali. Agora a gente acompanha a rotação e o quanto que é complicado esse final de jogo. Pela verticalidade da prisão. Então você tem as torres, você tem uma sequência de escadinha, a gente já falou da vulnerabilidade que você assume quando você pega uma escadinha, e não é fácil brigar contra quem tá no terreno elevado. Da mesma forma, quando a safe tá bastante fechada, não é fácil você descer do terreno elevado com o paraquedas. Foi uma coisa que eu trouxe no finalzinho, a gente vai ver como o Forever fez. Aqui inclusive o Paranga tenta usar Sniper que a gente acha no chão, HDR roxa, que é tenebrosa, pra conseguir alguns abates. Tá marcado no mapa a galera aí que tá atirando sem silenciador, que não tá com loadout completo. E também é hora de colher informação, velho. É hora de pegar um ponto de referência e fazer isso que o Paranga fez. Marca, dá cal, chama, porque você precisa de reconhecimento. Olha só, marcando ali pela frente, bem pelo lado. Então você vai criando na sua cabeça o que a gente chama de cenário mental, que é um cenário montado pelo seu game sense. A sua capacidade de processar os sons e as imagens do jogo, a fim de que você tenha uma representação mental de tudo que tá acontecendo no jogo. Onde tem adversário, onde a safe vai fechar, onde tem munição, onde tem loot, onde são pontos de interesse. Tem loja, não tem loja. Então interessante, puxou a hamset, o Storin tomou bala aqui, na verdade o Forever tomou bala. Os dois estão na mesma torre, o Storin tá jogando espritado, assim como fizeram desde o começo. O Storin vai lá pras outras torres, contestar os caras lá. O Paranga tá aqui em cima e vai tentar pegar o cara que desceu, tomou-lhe um balaço. Vai ficar um tempinho de fora do jogo. E agora que o Forever entra e começa a brilhar, porque ele cria um... Ele cria um espaço incrível. O bombeiro Brian acabou pegando o Paranga ali com um tirambaço quando ele se expôs. Aqui na sua tela o Forever com a Bullfrog dando aquela marcadinha na escada. Olha a importância do tiro livre aí, queridos. Fiz um vídeo esses dias falando do tiro livre, das submetralhadoras, o quanto é forte, o quanto é importante. A gente vai ver pra caramba nessas plays do Forever como ele usa a velocidade de movimento avantajada que uma submetralhadora dá pra conseguir vantagem nos combates. Pra tanto desviar das balas e da trocação que vem em direção a ele, pro chumbo que tá vindo, tanto quanto pra atacar, agressivar, se expondo menos, causando mais dano, conseguindo vantagem em termos de trocação. E tem gente que monta a metralhadora todinha pra tiro livre e acaba falando... Ah, que eu não uso tiro livre. Isso é uma grande bobagem. Se você tá usando de submetralhadora que tá setada pra tiro livre e em absolutamente nenhum contexto usa tiro livre, você tá jogando errado, né? Eu até assumo que você consegue montar uma submetralhadora mais estendida, sem tanto tiro livre, pra jogar como secundária de sniper, mas nesse caso, claramente aqui não faz nenhum sentido, né? Então o Forever tá justíssimo e ele faz um uso desse spray de hipfire maravilhoso. A marcação ali em cima das torres, que é de onde tem meliante, eles sabem que eles precisam marcar esses caras e a hora de deletar os oponentes, os transeuntes ali, é a hora do paraquedas, justamente pelas informações que eu já trouxe antes. E aqui a safe fecha pro lado da loja. Primeiro, tem meliante perto da loja, porque eles já viram flare pra caramba subindo, então teve ressuscitação por lá. Segundo, a safe é pequena, é a sexta fase, sexta fase já é a safe ultrafinal, e eles vão ter que rotacionar pra lá do high ground. Então vai ter paraquedas, ou seja, é um momento muito crítico pro time inteiro. Pro Forever, pro Paranga e pro Stolen. O Paranga que assumiu o risco novamente, né? É o entrefrega, ele assumiu o risco, ele tancou, já foi na frente, derrubou um, foi derrubado. Por quê? Você tá exposto, você tá marcado. Mesmo assim, foram pra cima dos caras que estão em cima dessas torres. É uma tomada de decisão perigosíssima. Você sabe o quanto que isso é complicado, o Paranga tem sido o cara que abre alas pro seu time. E aí entra o Forever novamente trabalhando o tiro livre, maravilhoso, dois kills, utilizando muito bem o tiro livre, e ainda puxa o Paranga de volta, evita a eliminação do Paranga numa safe final, onde eles não teriam dinheiro pra ressuscitar. Talvez pegariam ali mil e pouco do Paranga, seria complicadíssimo, até porque a loja tá marcada. Então o Forever brilhou de novo, já vinha brilhando nos outros jogos, nas outras partidas, e simplesmente sensacional no refregue, logo na sequência do Paranga, subiram os dois juntos e fizeram um puta trabalho. E agora vem a personalidade do Forever, que foi quem abriu alas. Geralmente o Paranga tava fazendo essa rotação primeiro, tava assumindo todos os riscos, agora quem assume os riscos é o Forever, o que eu falei sobre o paraquedas. É a hora perigosa de você tomar tiro, é a hora crítica da rotação do time, e o Forever faz isso primeiro. Não é atingido enquanto está no paraquedas, importantíssimo, e ainda cai atrás do caminhão. Caindo atrás do caminhão você garante que pelo menos você vai ter ali uns segundinhos de tranquilidade, apesar de com certeza você ser avistado pelos oponentes. Avistado, escutado, o paraquedas é foda, você sabe. Ele se posiciona atrás do caminhão. E aí, o que acontece na sequência? É milagroso, novamente. Ele começa a trocar, toma tiro e toma um monte de granada, que as granadas não conectaram, conectou só uma beiradinha, consegue passar colete, e aí começa o milagre Forever. O milagre Forever. Vai marcando, vai abrindo. Chegou o caminhão, dropou ali dois meliantes, tiro livre, tiro livre, tiro livre, tiro livre, tiro livre, tiro livre. E aí o milagre paranga. Olha o que esse time da Justin fez junto, né? Maravilhoso! Incrível! Incrível! O Forever chegou primeiro, conquistou esse espaço, abriu espaço para o seu time, que até então estava em cima da prisão, fez a transição, se recuperou, tancou granada. E aí, meu brother? Olha só esse spray de Bullfrog inteiro para cima dos oponentes, sem perder o cover, sem perder a movimentação, sem se expor demais. Eram dois. Se você puxa a mira e fica lento, você não consegue essa movimentação a fim de durar tanto, né? De durar ali um segundinho a mais, que foi justamente o necessário para vocês. Mas, ó, maravilhoso! Acabou a munição, ele trocou para a Ramset, quem acertou foi o Paranga lá de cima, fazendo o refregue e dando essa força para o Forever, que já estava ali, Highlander, né? Matusalém, já estava ali vivo há anos. Era para ele ter sido abatido, conseguiu lidar com dois meliantes. Excelente jogada do Forever, importantíssimo suporte do Paranga. O Stolen está sem colete, ele ficou lá em cima por enquanto. O Forever sabe onde estão, estão na pedrinha. E nesse momento aqui, estão 3 contra 1 contra 1. A partida já é deles. Dificílimo o time da Just perder essa partida aqui. E, cara, olha só. Marcaram por dentro ali da pedra, o Paranga já conseguiu derrubar e confirmar. O meliante e o Forever pega lá embaixo o último. Cara, um final de jogo emocionante, um final de jogo maravilhoso, um final de jogo que quando eu presenciei, o Neves estava gritando aqui, igual um louco, igual um louco, porque, cara, a gente comemora, né? Tem muita gente que confunde isso, fala assim, ah, o Kester está torcendo para a Just. Não. Faz parte das suas responsabilidades, como participante da transmissão, você comemorar os feitos do jogador. Um belo gol, uma bela kill, uma bela vitória. Então a gente vai junto aqui na narração do Neves. do outro lado já foi rasgado, caiu, é só acabar, é para acabar o jogo. Cadê o último? Cadê o último? Está lá embaixo de cima. Olha o outro! Valeu! Valeu! É cheio! É cheio! É vitória! É da Just Gaming nessa queda! Que aula! Que queda maravilhosa! Sensacional ver o Orsoni jogando a esse nível, Ogro! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como o Ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti